Olha, só anda no interior de manhã cedo que você vê cenas como essa. O gado no meio da besta. E aqui é um touro. Olha, um tourinho. Olha, para aí. Ele é mais encarado. Olha, olha. Que bonito. Ó, tourinho. Tourinho, tourinho, tourinho. Lacan demais, hein? Só anda no interior de manhã cedo é que você vê esse tipo de coisa, viu? Show de bolada. A jurema toda florando. Jurema é uma planta antípica aqui da região, uma árvore de Bédio Mundo. Show de bolada. Show de bolada.